Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai, e precisamos falar sobre machismo na criação dos nossos filhos. Fica aí comigo. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre um assunto que é muito importante na criação dos nossos filhos, que é o efeito do machismo em cima deles. E isso acontece muito forte com a gente, principalmente porque a gente tem dois filhos meninos. Mas isso só depois do Recadinho do Paizinho. E o Recadinho do Paizinho de hoje é um recadinho super fácil, é um pedido super molezinha pra você, é assine o meu canal. É só você clicar aqui no botãozinho vermelho, clica pra assinar, clica também nesse sininho maroto que tem aí, e aí você sempre vai receber notificação quando tiver vídeo novo no meu canal, tá legal? Assim você não perde nada e eu cresço enquanto canal. Olha que maravilha. Bom, então, o que acontece? A gente tem dois filhos meninos aqui. Então uma das nossas maiores preocupações, não só da Anne, mas minha também, é que a gente faça de tudo pra que a gente não crie dois porcos machistas. Eu tô no meu próprio caminho de desconstrução de um monte de coisa, de uma vida inteira carregada de machismo, e eu não quero que os meus filhos já cresçam com isso. Então eu quero que seja o contrário, que eles não precisem desconstruir tanto quando eles chegarem na fase adulta e que as coisas já venham cada vez mais, né, que eles tenham exemplos de uma relação equânime dentro de casa. P***, tá vendo só? P***, gostaram? Lígores mortas. Você é tão inteligente, esperto e tão maduro pra sua idade? Mas assim, por mais que a gente tenha sempre essa preocupação com os nossos meninos, acontece uma coisa que é um nível a maior de dificuldade que a gente não sabia, não tinha experimentado, e a gente começou a experimentar agora com o Dante, com seus quatro anos, e quando ele tá começando a conviver mais no ambiente escolar. Que é o quê? a influência de uma sociedade machista. Isso é um bagulho tenso. Porque assim, a gente sempre falou pra ele, olha filho, não tem brinquedo de menino de menina. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Não tem brinquedo, tudo de menino, tudo de menina. Não tem essas coisas, vamos lá. Papai, ó, vem comigo, vem com papai arrumar, vamos arrumar a casa. Vem com papai lavar louça. E aí a gente tenta envolver eles em tudo, pra que eles não fiquem achando que só a mamãe que cuida da casa. Bate! O quê? Ou que só a mamãe cuida deles. Então aqui a gente tenta sempre estar trabalhando isso, sempre dando modelos pra eles, e exemplos pra eles, pra que eles não tenham essa construção errada na cabeça. Mas aí vem... A maldita sociedade, vai estragar teu filho. E aí às vezes o Dante chega em casa com uns negócios diferentes que a gente fica, opa, peraí, não foi aqui que ele aprendeu isso. Isso aconteceu hoje, por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, que ele chegou e falou assim, poxa, ah não, mas eu não gosto de usar esse anel de menina. E aí eu falo assim, pô, peraí, filho. Aí todo mundo lá, já na hora, tipo, a gente tem aquele baque inicial, tipo assim... E aí que a gente tem que ter em mente que, cara, são crianças. E elas estão aqui precisando da nossa ajuda pra entender direito o que é o certo, o que é o errado, o que é o melhor, o que é o pior. E esse que é o nosso papel, não fazer com que ele se sinta mal por ter falado uma coisa dessas, né. Então voltando ao exemplo, ele falou, ah não, mas eu não gosto de anel, porque anel é só de menina, sei o quê. Aí eu falo, pô, peraí, filho, olha só. Aqui é o papai, o papai tem anel, tá vendo? Não tem essa coisa. Anel é pra quê, filho? E isso é uma coisa que eu sempre falo com ele, que assim, Dante, anel é de quê? Ou então sei lá, Dante, boneca é de quê? E ele já tá ligado. Quando eu faço esse tipo de pergunta ele já tá ligado, não, é de menino e de menina. Não, é de criança. E isso é uma coisa que eu inclusive tenho tentado trazer mais, ao invés de falar que é de menino e de menina, é de criança. Que aí você tira esse problema e fala assim, não, boneca é brinquedo de criança. Independente se é menino ou menina. É assim que no dia a dia a gente vai falando e vai desconstruindo, e vai rebatendo as coisas que ele vai ouvindo na escola, que ele vai ouvindo na rua, e eu acho que é assim que a gente tem que caminhar. Inclusive, quando eu perguntei isso sobre a relação do anel pra ele, ele falou, não, anel é pra todo mundo, anel é de todo mundo. E é isso, sabe? Aí eu falo, filho, olha só, tá falando, papai tem brinco, mamãe tem brinco, a gente usa rosa, papai usa rosa, você tem uma boneca, e as coisas funcionam assim. E eu sempre tento rebater, porque volta e meia ele vem com uma tipo, mas essa música é só pra menina, né, só porque tem uma mulher cantando. Desse jeito você nem parece homem. Aí você fica como, né, é uma criança aprendendo como é que o mundo funciona. E aí a gente já, pô, não, Dante, peraí, mas música é pra pessoas, música é pra pessoas dançarem, independente se são mulheres ou homens. Eu adoro cantar essa música. Eu, por exemplo, adoro Space Girls. Então qual o problema nisso, na verdade? Salta o som. Salta o som do DJ? Vocês podem. Então assim, essa que é a parada, eu acho, que a gente tá mais vivendo nesse momento, e eu vou querer trazer esse assunto de vez em quando aqui pro canal pra gente falar como é que a gente pode ajudar os nossos filhos, no meu caso, principalmente os filhos meninos, a não reproduzir esse tanto de coisa horrorosa que tem no mundo aí em referência ao machismo, tá legal? E olha só, tem uma dica fantástica pra você. Se você que tá me vendo aí agora e você é pai, cara, você quer saber a melhor coisa que você pode fazer pra você não ter filhos machistas? É não sejam machistão em casa, cara. Trabalha isso aí na sua cabeça. Eu sei que é difícil a vida toda de machismo pra você trabalhar e reconstruir e tudo mais. Então vem comigo, dá a mão e não seja um cara escroto em casa. Não seja um cara escroto na vida, tá legal? Então cuide dos seus filhos, tanto quanto sua esposa ou sua parceira cuida dos seus filhos. Faça as atividades da casa, porque a casa também é sua. E vamos juntos, vamos nos abraçar e vamos largar esse desgraçado de machismo pra trás. Vamos sair correndo assim, e lindo, criando os filhos sem machismo ou com o mínimo de machismo possível, pelo menos isso. E outra dica maravilhosa, até melhor que a minha primeira dica, é assistam o documentário The Mask You Live In, tá? Tá aqui, link aqui na descrição do vídeo. Você vai poder olhar, tem no Netflix. Não deixem de assistir, é um documentário incrível sobre machismo, sobre como é que ele afeta os homens também, então não deixem de ver. Comente aqui se você assistiu o que você achou também. Não esqueça de comentar aqui coisas esquisitas que você já tem ouvido seu filho trazer da rua pra casa, como é que você trabalhou, quais são as questões de machismo que eles vêm trazendo e como é que você trabalha com isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Me ajudem a divulgar essa mensagem por aí. E vamos juntos, tamo junto, tentando construir filhos sem machismo, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.